Olá, está começando Câmara Saúde e no programa de hoje nós vamos falar sobre microfisioterapia, uma terapia manual que visa tratar a causa da doença e não apenas os seus sintomas. E a minha convidada de hoje é Jéssica Saquete, especialista na área. Boa noite, Jéssica. Seja muito bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Ana. É uma satisfação estar aqui poder falar dessa técnica que ressignifica muitas vidas. E Jéssica, então eu quero iniciar a nossa conversa falando de como surgiu então a microfisioterapia, se é uma terapia alternativa ou faz parte da fisioterapia comum. Veja só, a micro a gente não costuma dizer que ela é uma técnica alternativa, mas sim complementar, porque ela pode ser feita e deve ser feita paralelamente a qualquer outra terapia tradicional. Ela vem de dois franceses que eram osteopatas, fisioterapeutas osteopatas, e desenvolveram esses mapas para tentar identificar onde as coisas que a gente vive, o ambiente que a gente vive, influencia na nossa saúde de alguma maneira, em dores físicas, emocionais, né? Então, como a dor pode ser causada até pelo lugar onde você trabalha, por exemplo, né? Faz uns 30 anos, ela é de 1984, onde começou os atendimentos com a micro na França, e ela chega ao Brasil há uns 14 anos. Então, a gente tem gatinha ainda, mas temos muitos resultados até hoje, e a micro vem sendo cada vez mais conhecida e divulgada justamente pela eficácia que ela proporciona. E, Jéssica, muitas pessoas comparam, então, a microfisioterapia com a homeopatia. Por que que acontece isso? Eu não sei se as pessoas comparam isso, mas se comparam, comparam certo, porque a homeopatia, ela é baseada em dois princípios. O primeiro é que o sintoma que uma pessoa vive, ela é uma reação de uma doença, e não um problema em si. E a micro também vê o sintoma dessa forma. O sintoma nunca é o problema. O sintoma é só o corpo querendo dizer alguma coisa, que alguma coisa não vai bem. E o outro princípio é que, na homeopatia, você pega um pouquinho do problema e dá para a pessoa, por exemplo, um remédio homeopático. Se você tem ansiedade, por exemplo, você vai pegar um pouquinho de uma substância que causa ansiedade e vai dar para a pessoa, só que numa dose pequena, na tentativa de fazer com que o corpo estimule ele mesmo a se defender disso. E a micro é a mesma coisa. Atravessa as palpações que a gente faz, como se a gente restituísse aquela lesão que foi causada para tentar fazer com que o corpo se recupere disso. Um corpo mesmo que se regenera. O terapeuta é só um catalisador desse processo. E você, como fisioterapeuta, então, como que surgiu o interesse por essa área? Quando eu recebi o atendimento da micro e senti, literalmente, na pele, que os benefícios eram gritantes, assim, eu percebi que era realmente o que eu queria estudar e trabalhar. Por que vocês afirmam, então, que a microfisioterapia busca tratar a doença, a causa da doença e não apenas o seu sintoma? Então, ela, a gente tem como base nos nossos estudos a embriologia. E se a gente voltar um pouquinho lá nas aulas de biologia, a gente vai lembrar que quando a gente está se desenvolvendo na vida intrauterina, nosso corpo se desenvolve a partir de três folhetos embrionários. Um deles é o ectoderma, que vai gerar algumas partes do nosso corpo, dentre elas o cérebro e a derme. Então, quem gera, quem desenvolve no nosso corpo a derme e o cérebro é o mesmo folheto embrionário. Isso quer dizer que eles são intimamente ligados. A gente tem o costume de pensar e entender que a mente é o cérebro, mas, na verdade, a mente é um compilado de axônios e neurônios que recebem informação externa através de qualquer coisa. Se eu tocar a tua perna, se eu te abraçar, você vai mandar uma mensagem para o cérebro porque eles estão totalmente interligados. E é em cima disso que a micro trabalha, nessa ideia de que o que a gente vive, o que a gente absorve do nosso dia a dia, influencia diretamente aquilo que a gente manda para o nosso cérebro como mensagem. E, de alguma forma, vai ficar registrado no teu corpo isso. E de que forma que vocês fazem esse estímulo, então, para o cérebro? Então, o Patricio Benigni e o Daniel Grosjean, que foram os criadores da técnica, eles desenvolveram protocolos, mapas, onde, através da palpação e de diferentes palpações, pode ser uma palpação de impulso, pode ser uma palpação de rotação, dependendo do tipo da palpação, a gente vai identificar uma lesão, que, no francês, eles definem como um relé. Assim, se você traduzir para o português, não tem uma tradução muito específica disso, mas seria um restart, um relé é um restart, é onde você encontra o problema e aí você analisa 32 estágios corporais, é onde esse problema pode ser uma ruptura de vida, pode ser um acidente, um atentado contra a vida, pode ser um medo, uma frustração, qualquer coisa que o teu corpo tenha identificado como um problema, uma lesão, um relé, você vai procurar nos 32 estágios corporais do corpo, que eles mapearam também, aonde que isso causou. E, a partir da palpação que eu faço ali, eu permito que o corpo se corrija, eu dou essa informação, eu consigo aproximadamente datar quando a lesão aconteceu, para que a pessoa também consiga trazer para o consciente o que foi e acelerar o processo de correção. Por isso que a gente fala que o corpo faz uma autocorreção ele mesmo, a gente só dá o estímulo, novamente, aquela dose homeopática pequena daquilo que aconteceu a determinado tempo atrás e o corpo retém a nova informação a partir disso. Então, veja, às vezes a gente tem pacientinhos, por exemplo, de 60 anos de idade, né? E eles vêm com algo que aconteceu com 7 anos de vida, com 7 anos de idade, por exemplo, teve uma ruptura, os pais se separaram lá com 7 anos. E aquilo fica registrado no corpo de alguma forma. Para uma criança, isso é muito significativo, né? E a gente consegue acessar através desses mapas e dar o estímulo de correção para que esse corpo não mais guarde aquela informação. Então, ele pode ter guardado essa informação de várias maneiras. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma dor no joelho, pode ser... não existe uma fórmula certinha. Ah, você perdeu o pai, você vai ter tal sintoma. Ah, você reprovou na escola e você ficou muito triste e vai ter tal sintoma. Não funciona dessa forma. Funciona da forma como... porque cada ser humano é único. Então, às vezes você atende dois irmãos gêmeos, por exemplo, que vivenciaram a mesma experiência traumática, né? Um acidente de carro. Um vai gerar o sintoma de um jeito e o outro pode até nem gerar sintoma, né? Então, é uma técnica fantástica, assim. Eu vejo vários resultados e cada vez mais as pessoas melhorando através disso e entendendo que o seu corpo tem o poder de criar a doença e também tem o poder de resolver. Muito curioso isso que você falou a respeito das datas que vocês conseguem identificar quando que aconteceu esse evento traumático. Como que é possível isso? Porque, às vezes, nem nós não sabemos como que a gente... surgiu uma doença no nosso organismo, essa questão da frustração, da ansiedade, da depressão. Às vezes, nem nós... até nós desconhecemos a causa. Ana, eu costumo dizer que... costumo sempre falar para os pacientes que aparecem no consultório a seguinte reflexão. Você olha para dentro e olha tudo que a gente tem dentro. Os nossos sonhos, as nossas metas, as nossas alegrias, as nossas preferências, as nossas frustrações. Olha a imensidão que a gente é dentro e olha para fora. Olha a imensidão que existe fora. Olha quantas culturas diferentes tem, quantas línguas diferentes existem, quantas formas de viver diferentes existem e a única coisa que separa eu dentro do fora é o corpo. É a membrana que separa essas duas grandes coisas, essas grandes idades. Então, o corpo ele grava realmente tudo isso. Ele é a única ferramenta que a gente tem para conseguir viver diariamente. A nossa única ferramenta é o nosso corpo. Então, os criadores pensando nisso perceberam que ali fica muita informação armazenada. E, claro, é muito treino para você perceber o nível da lesão e poder realmente sentir faz um ano, faz dois anos. Isso, praticamente falando, você consegue perceber treinando muito. Porque depende muito da intensidade da lesão, do tecido que você vai identificar. É através da técnica mesmo. Mas o que eu gostaria de falar, principalmente, é que, particularmente, eu acho que tudo fica armazenado. Não tem como passar batido. E eu costumo dizer para os pacientes que nada fica de graça. Nem o que a gente faz pró de saúde, nem o que a gente faz contra. Então, de alguma forma, tudo fica ali registrado e a conta chega. Mais cedo, mais tarde, a conta chega. E é muito importante, porque através dessa técnica, a gente descobre um autoconhecimento que, às vezes, não é possível através da medicina. É. A micro, ela vem, quando eu digo que ela ressignifica a vida das pessoas, é muito verdade. Porque esse autoconhecimento que você fala, eu acho que é o presente principal que a micro entrega para as pessoas. Porque você vai perceber que, às vezes, um resfriado, não é só um resfriado. Assim, ah, hoje eu estou resfriada. Tá, mas por que eu estou resfriada? Ou uma dor de garganta. Tá, mas a dor de garganta, o que eu deixei de falar que eu deveria ter falado e não falei? Ou uma dor nas costas. Para quem que eu tive que me curvar e não queria ter me curvado, sabe? É isso que a micro ensina as pessoas a ver que o sintoma, seja ele físico ou emocional, como for, ele não está ali para te prejudicar. O corpo nunca vai fazer nada para te punir. Muito pelo contrário, ele está ali para te dar um sinal. Ó, sabe que lá que tu comeu antes de noite, aquela indigestão, então, de repente, aquilo lá não foi bom você ter comido, sabe? E esse conhecimento é fantástico, assim, é realmente ressignificando a saúde. E a microfisioterapia, ela pode ser também preventiva? De que forma que acontece isso? Com certeza. Eu falo sempre para os pacientes, faça uma micro por ano a nível de prevenção. Depois que você faz o tratamento, que você quer resolver alguma coisa, algum sintoma, faça uma vez ao ano a nível de prevenção. Porque ali a gente consegue identificar, quando eu falei nesses 32 níveis de estágio corporal, tem vários níveis. Então, você vai pegar coração, fígado, estômago e você vai ver aonde aquilo que você vivenciou, aonde que aquilo caiu. Aí eu vou perceber, bom, aconteceu tal coisa, caiu em coração, ok. Mas outra coisa caiu em coração de novo. Eu vou perceber que está tendo uma fragilidade em coração, a gente vai conseguir corrigir isso, é, de certa forma, também uma técnica preventiva. Também depende muito do paciente desenvolver a própria cura. Então, quando você fala nisso, eu me lembro imediatamente do processo de cicatrização do nosso corpo. É uma maneira de explicar a auto-cura ou a auto-regeneração, né? Você se cortou, você não precisa ter nada. Você não precisa ter fé que aquilo vai cicatrizar. Claro que influencia, né? Tudo aquilo que a gente pensa de uma forma positiva, tudo que a gente aposta que vai acontecer, acontece realmente de uma forma melhor, mais fácil. Você não precisa ter fé que aquilo ali vai, que você vai cortar e vai ter fé que aquilo ali vai cicatrizar. Porque vai automaticamente, é um processo. Se a gente voltar lá para a biologia do nosso corpo, uma consolidação de fratura, por exemplo, também vai acontecer normalmente você não fazendo nada. A fagocitose é um processo biológico também de regeneração. Então, todo o corpo tem, independente da pessoa aceitar ou não querer, ou não entender ou não, todo o corpo tem esse poder. Jéssica, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo. E em seguida nós estamos de volta com Câmara de Saúde, que nesta noite destaca a técnica da microfisioterapia. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara de Saúde, que nesta noite destaca a microfisioterapia. Uma terapia manual que visa tratar a causa da doença e não apenas os seus sintomas. E a minha convidada é Jéssica Saquete, especialista nesta técnica. Jéssica, então, eu gostaria que tu contasse para a gente, então, em quais situações a microfisioterapia é mais recomendada. A micro, ela é extremamente recomendada naquelas situações onde você já procurou a medicina tradicional, não funcionou. Onde você procurou a terapia cognitiva tradicional e para você também não teve muitos resultados. E você deseja muito ser curado daquilo, né? Naqueles casos onde também as pessoas, ah, tem uma dor do joelho. Faço o exame e não tem nada. Mas o que será que é isso? Ah, tenho uma intolerância à lactose, por exemplo. Tem um caso muito legal que eu gosto de contar, que foi um dos primeiros, quando eu comecei a atender, de uma senhora, para vocês entenderem mais um pouquinho, assim, na prática, como é a micro, de uma senhora que me procurou porque ela tinha intolerância à lactose. Só que ela desenvolveu isso aos 52 anos de idade. E ela era do interior e ela tinha uma leitaria, fazia queijo e ela não entendia, porque a vida inteira, trabalhando com aquilo, ingerindo aquilo, nunca tinha tido problema nenhum, porque aos 52 anos de idade ela desenvolveu a intolerância. Ela era uma senhora muito curiosa, assim, e ela começou a procurar na internet o que podia ajudar. Óbvio que os outros tratamentos também não tiveram tanta eficácia, assim, para ela. Ela não queria se privar de comer algo que, para ela, além do seu sustento dela, era uma coisa de família já, então tinha todo um significado emocional também para ela, né? Aí ela achou a microfisioterapia na internet e me encontrou. E no atendimento dela, a gente identificou uma ruptura que ela tinha tido há quatro anos atrás. E ela falou, é, realmente há quatro anos atrás eu me separei do meu marido. E naquele momento, ela disse, a única coisa que eu conseguia ingerir era café com leite. Então, para nós, na micro isso faz todo sentido, porque no momento em que ela estava vivendo um momento de estresse muito elevado, o corpo tenta identificar por que aquele cortisol, que é o hormônio de estresse, está circulando tanto. E tudo começa a ficar acelerado, né? E as funções vitais começam a ficar aceleradas. E o corpo tenta entender o que está acontecendo. E a única coisa que ela muda na rotina dela é o consumo do leite. Ela começa a ingerir aquilo muito mais do que o normal. E o corpo, ó, claro, é o leite. Aí ele cria essa intolerância à lactose na tentativa de fazer com que ela pare de se estressar tanto por causa do leite. Mas a gente sabe que no final dos contos o problema não era isso. Mas é o corpo achando e entendendo porque era a mensagem que ela estava dando, né? Então, opa, estou vivendo um ano de estresse muito alto e estou só tomando café com leite? Café com leite? É esse o problema. Entende? Então, com duas sessões da micro, a gente conseguiu resolver a questão da intolerância à lactose dela. Ou seja, ela voltou a consumir o produto como se nunca tivesse deixado de consumir. E ela está sempre me mandando bolo, queijo lá para o consultório. E eu fico bem feliz porque eu vejo que... Que o retorno é imediato. E que ela entende o sintoma dela. Ela entende que o corpo não está brigando com ela, que o corpo está dando um sinal. Um sinal. E, Jéssica, assim, no caso da depressão. Vou citar a depressão como exemplo. Vocês tratam também na microfisioterapia, mas existe o acompanhamento do psiquiatra junto, o medicamento? Como que funciona isso? Sempre. Até, inclusive, eu trabalho com parceiros psicólogos e psiquiatras. A gente está sempre trabalhando juntos, né? Porque é isso. A micro, ela vai identificar o problema. E ela vai identificar. O problema é esse. E vai corrigir. Só que se a pessoa ainda vive naquele ambiente nocivo, é claro que não vai funcionar a longo prazo, né? Talvez a curto prazo tenha uma melhora. Por isso que toda essa equipe multidisciplinar é muito legal. É um trabalho muito legal. Onde a gente vê muitos resultados, né? Tem momentos que, sim, a pessoa precisa da medicação. Às vezes, a pessoa não consegue lidar com isso de uma forma diferente, né? Mas, depois de um tempo, a pessoa não pode ser refém disso, né? Então, a micro, ela vem pra dizer, ó, é tá aqui. Foi essa a chave. E aí, lá na terapia, ela vai olhar. Então, quem sabe a gente agora possa fazer diferente. Que aí já não cabe mais a mim. O psicólogo vai saber fazer isso muito melhor que eu. Então, de repente, a gente tem um... Será que dá pra ir por aqui, por ali, organizar isso aqui? Existe um diálogo entre as áreas. Com certeza. E isso só tem a beneficiar o paciente, né? A técnica, ela não resolve tudo pra todo mundo. Ela não é a salvadora da pátria. Ela é uma ferramenta disponível pra aquele tipo determinado de doença. Uma outra curiosidade que eu, pesquisando a respeito desse assunto na internet, achei, é que é possível identificar doenças que também não se manifestaram ainda. Como que isso acontece? É uma sensibilização que a gente consegue identificar. Como eu te falei antes, se eu tô fazendo o mapeamento ali, todo aquele protocolo dos mapas, e eu vejo que tá caindo muita coisa ali em coração, muita coisa em intestino, muita coisa em fígado, em rim, por exemplo, eu já percebo que ali tem uma sensibilidade pra aquilo, né? Então, claro, eu não vou dizer, ó, talvez você daqui a um tempo fosse ter um câncer no rim, por exemplo. Óbvio que nunca vou falar isso. Mas ela é preventiva também dessa forma, né? Porque a gente percebe... Vai dizer, ó, tem que tomar cuidado com tal região do teu corpo, essa da mais sensível. Isso. E, Jéssica, a respeito das sessões. Pra quem está nos assistindo em casa, poder entender um pouquinho melhor como que funciona. O ambiente, qual é o ambiente, em média, quanto tempo dura, né? Fala um pouquinho sobre isso. O paciente vai ficar numa maca com a roupa normal, não precisa tirar a roupa. Em média, mais ou menos uma hora, às vezes um pouco mais, dependendo do paciente. E, geralmente, uma sessão é suficiente. Esse é o diferencial, eu acho, da micro. Porque ela não tem muito por onde ir. É isso. E aí, quando a gente define uma linha de tratamento, é isso. Claro, dependendo de algumas pessoas, precisa de duas. Assim, eu, no máximo, atendi até hoje que precisou três vezes a mesma pessoa. Mas as sessões são intercaladas em uns 30, 45 dias, dependendo do paciente, 60, pra que o corpo possa fazer essa regeneração. Porque, veja, às vezes a gente vem a vida inteira colocando entulho pra dentro do corpo e quer que, em uma hora, o corpo desligue daquela informação. E não é. Acontece dessa forma, né? A gente dá o estímulo e o corpo, então, ali, a partir de uns dias, ele vai fazendo essa autoregeneração. Nos casos esses que você observou que foram necessárias mais sessões, quais foram os motivos, assim, pra gente conseguir observar mais? Geralmente é o perfil daquela pessoa mais fechada, aquela pessoa mais introvertida, que não fala muito do que sente. Ou o que acontece no dia a dia, ela aguarda muito. Então, são pessoas que é mais difícil investigar e tem muita informação. E aí, às vezes, o tempo acaba se tornando escasso e aí precisa, dali 30 dias, fazer mais investigação. E é comum ocorrer um cansaço após essa sessão? Sim, é bem comum pro profissional e pro paciente também. Porque você tá mexendo em muita coisa ali, que às vezes tava guardada há anos, há décadas em algumas pessoas, né? Então, o corpo gasta muita energia pra você processar tudo aquilo ali. Por isso que eu sempre digo, você faz a sua micro, você tira o resto do dia de folga, porque vai dar cansaço. Pode dar, né? Não gosto de dizer que vai dar. Mas pode dar, pode dar cansaço, pode dar vários sintomas, assim. Depende muito da pessoa, né? E quando que a microfisioterapia não é recomendada? Eu gosto de falar isso também, porque às vezes parece que a micro é a salvadora da pátria, né? Mas tem três momentos em que a micro não é muito indicada. A primeira é que ela não cabe em urgências. Aquele momento em que o paciente tá infartando, aquele momento em que teve um acidente de carro, em todos esses casos urgentes que comprometem a vitalidade da pessoa, a micro não tem função ali, não ajuda. O segundo caso, onde a micro não ajuda, é quando há uma carência. A pessoa tá vivendo momentos de carência vitais também. Então, a pessoa tá desnutrida, ou a pessoa tá com fome, ou a pessoa tá desidratada. Então, primeiro, essas necessidades têm que ser supridas, porque senão a gente não consegue acessar a informação de forma nenhuma. E a terceira maneira, que eu falei um pouco antes também, é quando a pessoa está constantemente exposto ao problema. Então, é como se a gente pegasse um peixinho doente, tirasse ele dentro do aquário sujo, tratasse aquele peixinho, ele ficasse bem, curasse, e a gente colocasse de novo no aquele aquário sujo, né? Não ia adiantar. A longo prazo, ia acontecer os mesmos problemas, tudo ia voltar novamente. Então, a primeira coisa que eu pergunto pro paciente quando ele chega no consultório é, você tá disposto a soltar as coisas que te fizeram adoecer? Se sim, então vamos lá. Se não, boa tarde, até uma próxima, né? Porque senão não adianta você ir varrendo e alguém ir sujando atrás, né? É preciso haver um comprometimento nesse sentido também. Você falou muito que a microfisioterapia, ela proporciona uma descoberta, né? Do que a gente tem no organismo. Mas, por exemplo, se eu já tenho um sintoma, eu já sei que aquilo tá me fazendo mal e já sei a causa. É possível fazer esse tratamento também através da microfisioterapia pra eu me liberar disso? Ana, 95% das pessoas que chegam ao meu consultório sabem qual é o problema. E 95% dessas pessoas sabem qual é a solução, né? Às vezes parece que falta alguém dizer pra ela, ser o catalisador do que que tá causando tudo isso, né? Eu gosto de contar uma história de um professor americano que ele foi muito feliz nessa analogia, de um paciente que chegou pra ele e disse Doutor, meu pé tá muito inflamado, muito inflamado mesmo. Ele dói, a minha unha ali tá quase caindo e eu preciso de um remedinho pra que ele pare de doer. Aí o médico olha pra ele e diz, tudo bem, o que você tá fazendo pra fazer esse pé doer? Não, é que toda manhã quando eu acordo, eu chuto a parede. Mas eu chuto, chuto a parede, assim, uns 10, 15 minutos, não é muita coisa. Aí o médico diz, ai, que legal, então quem sabe a gente para de chutar a parede ao invés de eu te dar um remédio. Aí o paciente diz, não, como assim, doutor? É só uma vez por semana que eu chuto a parede. 10, 15 minutos que eu chuto a parede. Me dá um remedinho pra passar a dor, mas eu quero continuar chutando a parede. Então, é uma analogia muito legal que eu carrego comigo, porque a gente sabe qual que é o nosso chute na parede e a gente sabe que é só parar de chutar a parede. E às vezes a gente quer uma via mais curta pra que a gente não sinta as consequências, mas a conta chega de alguma forma, né? Então, pras pessoas que estão assistindo a gente, pense aí qual é o teu chute na parede e, de repente, parar de chutar a parede seja uma coisa que você não precisa ir até a microfisioterapia pra eu te dizer isso, né? De repente, só parando com isso, você já vai se sentir melhor. É muito importante isso que tu tá falando, porque serve de consolo, né? E também de conselho, porque muitas vezes a gente tem um problema e ao invés de tentar esquecer, a gente continua martelando, continua buscando, indo atrás, enfim, e as coisas acabam que tu não se recupera, né? Nunca. Sabe o que você falou uma palavra? Esquecer. Que pra nós, na micro, o esquecimento, você esquecer um fato é uma forma de resolução. Às vezes é uma cicatrização. Quando você corta o joelho, o corpo vai resolver isso cicatrizando e bola pra frente, né? E as nossas cicatrizes psicológicas, às vezes, cicatrizam esquecendo de alguma coisa, né? Mas isso é, com certeza, um trabalho... Contínuo. Contínuo. Não é de um dia pro outro, né? E, Jéssica, assim, quais são as principais melhoras que vocês observam nos pacientes do início da sessão até o fim? Ou seja, dentro de uma hora, mais ou menos, a pessoa consegue mudar bastante. Então, às vezes, o paciente precisa piorar pra depois melhorar, né? Quando você tira a casquinha ali do joelho, sangra um pouquinho, mas depois dói, né? É isso que a micro faz. Às vezes, o paciente não sai tão bem, assim, da sessão, né? Por isso que eu sempre me dispoio, ó, me mando uma mensagem. Eu tô sempre solicita. Ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Jéssica, será que é normal? Será que é da micro? E eu tô sempre disposta, porque não é uma melhora imediata. Dependendo dos casos, né? Por exemplo, se é uma dor física, é bem imediato. Assim, o paciente já sai se sentindo melhor. Mas se é algo mais emocional, mais profundo, o paciente ainda dá uma decaída pra depois melhorar. E, Jéssica, o que tu diria, então, pras pessoas que estão nos assistindo e ouviram falar da microfisioterapia pela primeira vez aqui na TV Câmara, né? E estão meio descrentes, ou seja, porque a gente falou muito no corpo, na autocura, na energia. E o que você teria a dizer a essas pessoas? Eu diria, vai descrente mesmo, porque não é uma técnica que dependa disso, né? É uma técnica que, por si só, vai fazer com que teu corpo possa regenerar algo que você calou por muito tempo, né? Eu sempre digo, se a pessoa chega até mim, é porque ela calou muita coisa por muito tempo. E agora é simplesmente a hora de deixar o corpo resolver. Então, assim como qualquer outra ciência, a microfisioterapia, ela é muito jovem e ela vem se atualizando e se reinventando cada dia mais. Ela não tem um ponto final. Hoje eu dou essa entrevista e falo isso, mas amanhã pode aparecer outra coisa e mudar o rumo e atualizar. E a micro, ela não é estática, ela é muito dinâmica, assim como o nosso corpo. Então, a única coisa que eu posso dizer para as pessoas, em geral, é isso. É que deem o voto, deem o benefício da dúvida para a micro e tirem suas próprias conclusões. Porque é uma técnica que é profundamente integrativa. E hoje a gente já não pode mais olhar para a saúde, olhar para um joelho e pensar que é só um joelho. Olhar para um sintoma de depressão e pensar que é só uma depressão. A gente não pode olhar as coisas isoladas. A gente precisa olhar o ser humano como um todo. É, aquela questão de se permitir e, ou seja, mal, não vai fazer nenhum. Não, contraindicação não tem nenhuma. Talvez não ajude nesses três casos que eu falei, mas contraindicação não tem. Jéssica, muito obrigada, então, pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigada, Ana. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana. E você que está em casa, 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 você que está em casa.